Tudo bem galera, vamos lá para um rápido tutorial de Pixel. Aqui no Drive eu vou vir em novo, em mais, conectar mais app e escrever Pixel, P-I-X-L-E-R. Ou escrever direto no navegador, tá? Eu gosto de vir por aqui. Virei por aqui. A Imagine comprou o Pixel e deixou ele igualzinho o Photoshop, ele tá muito bom. Vamos clicar no nosso e-mail do Santo Ivo, permitir, ele vai aparecer uma página muito zoada, a gente vem em Home, aqui no canto superior esquerdo. Pronto, vai aparecer a página do Pixel da Imagine. Eu já fiz o login, quem não fez vai ter que clicar aqui e fazer o cadastro pelo e-mail do Santo Ivo. Como eu já fiz, eu vou selecionar aqui o Pixel E de Editor, não o X, o E. E vai abrir aqui o nosso dashboard, tá? Eu vou pegar um sketch que eu fiz de teste. Eu venho em Open Image e vou selecionar aqui um esboço que eu fiz pra teste, ó. Uma pessoa dançando, minha mãe. No original, sempre no original, por conta da qualidade, tá bom? Pronto, abrimos. A rolagem do mouse e da Zoom. Quando você segura o espaço, clica e arrasta, ele movimenta. Nem sempre, cuidado com isso, tá bom? Logo de cara, já vem aqui no cadeado. Clica duas vezes pra isso virar um layer livre. Isso aqui adiciona um layer de texto ou uma nova imagem ou um vazio. Vou pegar um vazio. E ó, o layer 1 tá em cima do background, né? Quer dizer que ele tá na frente. Se eu fizer assim, o background tá na frente. Vou dar um exemplo, ó. Layer 1. Se eu pego a ferramenta de gradiente, que é bem legal, eu vou escolher duas cores aqui, ó. Vou escolher esse azul escuro. Eu vou escolher esse roxo brega. Aqui, ó. Tá vendo aqui em cima? Tem essas opções. Aqui tá as cores que eu escolhi. Ó lá, tá selecionado o layer 1, né? Ó lá. Ele ficou na frente. Óbvio que ele ficou na frente, certo? Mesmo que eu venha no radial aqui, que é pra fazer bolinha. Por que que ele ficou na frente? Opa, eu quero inverter isso, eu clico aqui, ó. Entenderam? Ou eu troco por aqui também, ó. Tchum. Tá? Por que que tá na... Cobriu tudo? Porque tá na frente. Se eu tivesse colocado o background na frente, ele ia aparecer. Ah, mas o fundo dele tá branco. Lógico, porque é um JPEG. Vocês, quando tirarem as fotos, também vai acontecer isso. A gente tem que isolar a nossa figura do fundo, se a gente quiser adicionar um cenário. Tem várias maneiras de fazer isso. Eu posso usar a varinha mágica. Cuidado, a varinha mágica, ela tem uma tolerância aqui. O meu desenho tem vários buracos. Tá vendo aqui, ó? Um buraco aqui, ó. Então, não vai dar certo eu usar a varinha. Ele vai acabar comendo dentro do desenho. Mas eu vou tentar. Eu vou até diminuir a tolerância dela aqui pra, sei lá, 15, 10, vai. Isso é no teste, tá, gente? Não tem jeito. E eu vou clicar no fundo branco. E vou esperar um pouquinho. Pronto, ó. Selecionei. É, aqui vai dar ruim. E aí eu vou apertar Backspace ou Delete. Backspace. Pronto, ó. Ali tá mostrando o fundo que eu criei no layer de baixo. Pra tirar esses pontilhadinhos, que senão eu não consigo fazer nada, eu aperto Ctrl D. Aliás, interessantíssimo vocês virem aqui em Help, em Keyboard Shortcuts, que são os atalhos. E dá uma olhadinha. Não fiquem ansiosos. Não dá pra decorar tudo. Isso ajuda muito. É muito melhor usar os atalhos do que ficar procurando no teclado. Mas, com o tempo, vocês vão pegar isso. É interessante a gente pensar no Zoom, que é Ctrl Mais ou Ctrl Menos, ou pela rolagem do mouse. A movimentação, né? A patinha, que é o espaço. Voltar, que é o Ctrl Z. E ir adiante, que é o Ctrl Y. E o Free Transformer, que é o Ctrl R. Isso é muito interessante pra gente, tá? Logo de cara, Ctrl R. Ctrl R, com a imagem, o layer selecionado, a camada certa, aparecem essas bolinhas aqui. Esses quadranjinhos azuis, que é pra eu aumentar ou diminuir a minha imagem. E movimentar ela do jeito que eu quiser. Tá? Aqui, tem, ó. Rotacionar ela pra esquerda, pra direita. Flipar ela horizontalmente ou verticalmente. Ou até duplicar, ó. Duplicate. Se eu clico em Duplicate, presta atenção aqui. Ela fez uma nova pessoa, tá vendo? Ah, Bucato, mas ficou essa sujeirinha aqui. Tudo bem, aperta E, que é a borracha. Apertem E, que é a borracha. E selecionem qual que vocês querem apagar. Eu quero essa aqui, né? Ah, tá muito pequena. Vou aumentar aqui a borracha. Suavidade. Ou não. Isso é muito importante vocês experimentarem, tá? Eu não quero. E eu quero ela maior. Se eu segurar o Shift, ela vai reta. Ah, ó, eu não apaguei o meu outro desenho. Por que que eu não tô apagando o meu outro desenho e esse eu tô? Por quê? Eu tô selecionado nesse background e não naquele. Se eu apertar no Layer 1 e apagar, ó, ele vai apagar o fundo. E não vai apagar o meu desenho, ó. Tchum. Tá bom? Ctrl-C, Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Opa, quero ir pra frente. Ctrl-Y, Ctrl-Y. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Ah, continuando. Então, a varinha mágica é um jeito. O outro jeito seria... Deixa eu dar vários Ctrl-Z aqui. O outro jeito seria... A ferramenta de laço. Não essa redondinha, que é a livre, a free. E sim a poligonal. Por quê? Eu, com delicadeza, porque essa ferramenta é do diabo, viu? Ela sempre dá pau. Eu vou selecionando em volta do meu desenho. Vocês vão sentir a necessidade de usar ela às vezes, tá? Eu não vou explicar o porquê, mas vocês vão sentir e vocês vão se irritar. Ela é, com certeza, a ferramenta mais odiada dos editores de imagem. Apesar dela ser muito boa, ela é muito chatinha. Olha, não errei ainda. Vocês vão ver que talvez eu erre. Mas vocês vão errar. Sempre... Eu sempre erro. Caramba, vai ser a primeira vez na vida que eu não vou errar. Você erra quando você clica... Ah, errei! Quando você clica duas vezes. Mas, ó, é tipo isso aqui, ó. Tum, 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 tum. Eu faço certinho, ó. Meu Deus, tô errando muito. Tá, calma. Com calma. Se eu faço certinho... Imagina que eu tô fazendo certinho, tá? Na silhueta dela. E quando eu encontro aqui, por onde eu comecei, ela vai selecionar. E eu vou poder, por exemplo, dar um Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Ó, aqui eu vou deselecionar pra enxergar. Certo? É isso que eu fiz. Eu quero voltar pra ferramenta de movimentação. Eu aperto aqui. Ou V. Olha que legal. Quando você para o mouse em cima da ferramenta, ele dá ali, ó. O atalho do teclado, ó. Keyboard Shortcut V. Tá vendo? Então, com isso vocês também vão se acostumar. O que mais? Ah, a Liquify é interessantíssima, ó. Você clica, ela é mais pra foto. Tudo que você clica, aqui, galera. Tudo, tá? Vai mudar aqui em cima. Ou seja, vocês têm que testar. Vocês vão ver que cada ferramenta tem uma série de opções pra melhorar, diminuir, detalhar. Tá bom? Bem, o Liquify serve pra aumentar ou diminuir as coisas. É mais usado pra fotografia, mas vamos lá. Eu vou enlarge. Enlarge o olho. Vou aumentar aqui o tamanho dela. Eu quero fazer um olhão. Chiu. Ó. Vocês vão sentir a necessidade de usar essa ferramenta às vezes também, tá bom? Peitão. Ou diminuir. Chiu. Tá? Bem, brinquem. Outra ferramenta interessante é o clone. O clone. Ele vai clonar as coisas que você selecionar. Insert. Onde tem essa mira. Você mira o que você quer copiar. Eu quero copiar essa boca. Clico bem no meio dela. Cliquei. Ele mudou pra pintar. Aonde eu clicar agora? Em qualquer layer. Qualquer layer. Ó. Eu vou até sumir com esse. Ele vai imitar o quê? A boca, ó. Opa, peraí. Que eu selecionei o meu layer errado. Esse layer. Não tá indo. O que eu fiz de errado? Peraí que eu fiz algo errado aqui. Eu vou parar e vou começar de novo. A МУЗЫКА A A A A A A A